Ontem a Polícia Civil foi acionada bem no finalzinho da noite para averiguar uma alçada humana que estava na zona rural aqui próximo da cidade. Capitão, explica pra gente como é que vocês chegaram até este local. Bom dia, boa tarde. Nós recebemos uma ligação anônima ontem, a nossa equipe aqui que trabalha na região dos distritos, na região de Oruana, Lagoa do Balzinho, Riverlândia. E essa ligação anônima desse indivíduo não identificado informou que havia encontrado uma alçada humana numa região aqui que é da Fazenda Brasília, Granja do Areno. Então, diante dessas informações, a nossa equipe lá da região dos distritos deslocaram até o local e lá depararam realmente com essa alçada humana. Então, a nossa equipe tomou as providências legais, informou, fez o isolamento do local, entrou em contato com a Polícia Civil, com a Polícia Técnico-Científica e com a ML e aguardou esse pessoal chegar, essas autoridades, para que eles realizassem as demais diligências. Já sabe mais ou menos a causa desse incidente? Não, a causa, a pessoa que foi encontrada, tudo isso será investigado e avaliado pelo órgão competente, que é a Polícia Civil. Foi muito complicado chegar até este local? Não, porque o indivíduo que fez a ligação anônima, ele informou mais ou menos o local onde se encontrava a alçada e como nossos policiais têm conhecimento amplo daquela região, então conseguiram localizar com facilidade. Vocês já passaram por outra ação igual a essa? A Polícia Militar, ela depara com esse tipo de circunstância e toma as providências legais cabíveis e repassa os fatos e as circunstâncias para a Polícia Civil, para que eles possam investigar. Bom, a gente já sabe que foi por disco de denúncia. Tem um outro telefone para fazer esse tipo de denúncia? A gente orienta o cidadão, sempre que detectar uma irregularidade, um crime, entrar em contato com a Polícia Militar via 190. E esse caso, o que vai virar agora daqui para frente? A Polícia Militar fez a parte dela, cumpriu todos os procedimentos legais, cabíveis, e agora fica a carga da Polícia Civil investigar e trazer um resultado, uma solução para esse desfecho. A Polícia Militar fez a parte dela, cumpriu todos os procedimentos legais, cumpriu todos os procedimentos legais,